Como armazenar hambúrguer artesanal? Tem alguma maneira correta para guardar hambúrguer caseiro e durar mais tempo? Será que pode congelar hambúrguer artesanal? Quanto tempo dura? Veja as respostas neste vídeo. Como armazenar hambúrguer artesanal? É possível aumentar o tempo de durabilidade do hambúrguer caseiro pela maneira como você guardá-lo. É muito importante não deixar o hambúrguer cru ou cozido fora da geladeira por mais de duas horas. Senão vai propagar bactérias. Guarde o hambúrguer na geladeira em recipiente hermético separados com papel manteiga para não grudarem. Se preferir embrulhe um por um em papel filme. Na geladeira o hambúrguer vai durar de um a dois dias. Se o hambúrguer estiver grelhado ele pode ser guardado da mesma maneira que o cru. Mas irá durar mais tempo, de três a quatro dias. Pode congelar hambúrguer artesanal? Sim, você pode congelar o hambúrguer cru ou grelhado, colocando-o em recipiente hermético ou embrulhados em papel filme ou sacos de congelamento. No freezer o hambúrguer cru irá durar de três a quatro meses sem perder o sabor. Já o hambúrguer grelhado dura de dois a três meses sem perder sabor. Mas ambos poderão estar seguros para comer mesmo após este tempo, mas começarão a perder o sabor. É importante que não ocorra mudança de temperatura, senão eles não irão durar este tempo. Para descongelar deixa na parte de baixo da geladeira, ele deve levar umas oito horas para descongelar. O hambúrguer cru pode ser mantido mais um ou dois dias na geladeira antes de ser comido. E o hambúrguer grelhado pode ser mantido de três a quatro dias antes de ser ingerido. Se fizer o descongelamento no micro-ondas comam imediatamente. Como saber se o hambúrguer estragou? Verifique se está com odor ou aspecto estranho com manchas ou meloso. Se sentir cheiro estranho não coma.